Um susto durante a noite. E aí também a chuva pode ter influência, só que tem outras situações nesse caso. Casas desabaram em Colombo, aqui na região metropolitana da nossa capital. Agora vou dizer um negócio pra você. Por muita sorte, mas por sorte mesmo, ninguém ficou ferido. Põe no ar. Os moradores já descansavam neste condomínio na região metropolitana de Curitiba durante a madrugada. O descanso foi interrompido com um desabamento. Em quatro casas, a parte dos fundos simplesmente caiu. As áreas da cozinha, lavanderia e churrasqueiras ficaram assim, completamente destruídas. Eu escutei um barulhão ali, daí eu falei pro meu marido, falei, tá chovendo? Achei que era trovão. Daí fui ver a casa tava desmoronando, daí eu vi que a minha tava cedendo bastante. Enquanto a reportagem era gravada, mais uma casa desabou. Por muita sorte, ninguém ficou ferido. Nestas fotos, os moradores já registravam rachaduras no chão e nas paredes das residências. O condomínio de casas foi construído em 2010 e fica nesta rua onde nós estamos, no Parque Embu, que é um bairro do município de Colombo. Segundo os moradores do condomínio, há seis meses, uma construtora começou com obras em um novo condomínio, neste terreno ao lado. O Tapume, inclusive, protege toda a construção que já foi feita. De acordo com os mesmos moradores que tiveram as casas afetadas, a construtora foi avisada. Os profissionais teriam retirado muita terra justamente da divisa entre os dois condomínios. Neste tempo, os moradores procuraram a Prefeitura Municipal de Colombo. Fui direto na Prefeitura, fiz um relato, consta lá o relato e o protocolo, pedindo que fossem fiscalizados, porque alguma coisa de errado na obra devia ter. Depois de uns cinco dias eu liguei pra saber qual a providência. Não, tá tudo certo o que eles pediram, tá tudo em ordem. A construtora responsável pela obra no terreno vizinho também foi procurada. O Corpo de Bombeiros interditou as casas. A orientação é que os moradores afetados não continuem nas residências. Do outro lado, os donos dos imóveis esperam que a construtora resolva a destruição provocada pelo desabamento. A minha preocupação é com as minhas filhas, né? Porque às vezes eu trabalho fora, faço um bico e saio e deixo ela sozinha em casa. Ali é triste ver aquilo lá, mas uma vida a gente não consegue trazer de volta.